Olá, olá, olá! Hoje tem aula? E quem tá aqui comigo? Não, hoje eu não tenho ajudante. Meu ajudante Lucas e Matheus estão fazendo prova na escola. Então hoje é só o tio de pijama. Vamos lá? E hoje a gente vai aprender o quê? A família da letra C com R. Estão preparados para aprender a família da letra C com R? Com o seu professor de pijama? C com R, que a gente vai conhecer esse personagem aí. Quem é ele? Você sabe quem é? Vamos lá? Oh, bloco! É ela! Aquela diabólica! É Cruella. Sua adorada amiga de escola, Cruella, Cruella. A letra? Cruella, cruel. Cruella, cruel. É mais traçoeira de uma cascavel. Em suas veias só circula fel. Cruella, cruel. Cruella, cruel. Cruella. Em suas veias só circula fel. Roger, cuidado. Cruella, cruel. Cruella, cruel. Abra a porta, Nana. Anitta, meu bem! Vai, velha. Oh, miseravelmente! Sempre perfeito trapo. C com R de Cruella. Cruella, cruel. Cruella, cruel. Tá preparado? Olha o somzinho da letra. C com R. Cruella, cruel. Vamos lá? Cruella, cruel. 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 CRE, 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 CRE CRE, CRE Tenta você agora, faz o som CRE, conseguiu? Agora, CRE mais o E CRE, 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 CRE Agora você, CRE mais o E CRE, conseguiu? Vamos tentar mais de novo, vamos lá A próxima letra CRE com I, CRE, CRE, CRE CRE com I, CRE, CRE, CRE CRE, CRE Agora você, tenta, CRE com I Vai mamãe, ajuda ele É, essa fila é um pouquinho difícil, não é? Conseguiu? Pede pra mamãe fazer Mamãe, faz A mamãe não tá aí não? Então papai, vai lá Faz esse som pro bebê Ô, você não é bebê não, né? Tá? Você já tá grande Já sabe até fazer o som do R com I Que é CRE, CRE CRE com O CRE, CRE CRE com O CRE, CRE CRE Agora você, pai Conseguiu fazer? Faz mais uma vez Show CRE com O CRE, CRE 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 com O CRE, CRE CRE com O CRE, CRE Agora pede pra mamãe fazer Chama a mamãe Mamãe conseguiu fazer? Agora você faz, vai Isso aí CRE com O CRE, CRE 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 com O CRE, CRE 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 com O CRE, CRE Entendeu? CRE com O CRE, CRE 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 Agora é bom Vai lá Mamãe, deixa ele fazer Faz Vem alto Fala Mais uma vez Mais uma Mais uma Agora mamãe, você, vai lá CRE CRE Agora vamos pra próxima CR com O CRÃO 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 Agora você, vai Vai de novo Mais uma Mais uma vez Mais uma vez Entendeu? Que o CR com O Faz CRÃO CRÃO Vamos ver algumas palavrinhas Iniciadas com o CR Preparado? Vamos lá A primeira delas é CRA VO CRA VO CRA VO Você conhece essa flor Chamada cravo Tem até uma musiquinha Você conhece a musiquinha? O CRAVO Brigou com a rosa Debaixo de uma sacada O CRAVO Saiu ferido E a rosa Despedaçada Agora outra palavra Iniciada com o CR Que é CREM ME CREM ME Repete comigo CREM ME CREM ME Agora só você Vai Ó, vou falar de novo CREM ME CREM ME Mãe sabe o que é isso Não sabe, mamãe? Agora outra palavrinha Iniciada com o CR CRIANÇA CRIANÇA Repete comigo CRIANÇA CRIANÇA Repete Agora lê pra mim CRIANÇA Você? Ser criança é tão bom, né? Outra palavrinha que é o CR CROCODILO Repete E CROCODILO Repete Olha o CROCODILO Outra palavrinha que é CRISTO Você conhece? Conhece Repete aí CRISTO Agora você Repete pra mim Isso aí CRISTO Nosso pai Amigo e companheiro Agora Você que vai falar em sílabas pra mim Tá preparado? Vamos lá? CRA CRE 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 CRI CRO 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 CR Perfeito Perfeito Foi fácil, não foi? É Tava sem ajudante hoje Mas você me ajudou bem Tranquilo? Então Não esquece De se inscrever no canal Curtir o vídeo E Baixar a atividade E imprimir Tá ok? Ok?